Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela polícia militar após ser flagrada transportando 78 barras de maconha. O flagrante aconteceu na MG111, onde ela estava em um veículo de transporte por aplicativo a caminho de Simonésia. Dentro do porta-malas do veículo, os militares apreenderam 78 tabletes, além de outros 7 de tamanhos menores. O tenente Ricardo estava nessa ocorrência e ele gravou um vídeo para a gente. Põe ele para falar aí. Procedeu à abordagem a um veículo Chevrolet Onis de cor branca e durante a abordagem foram localizados 78 barras de substância semelhante à maconha e mais 7 pedaços menores da mesma substância. O veículo tratava-se de um veículo de aplicativo e estava com um passageiro menor de 17 anos, que estava deslocando o sentido da cidade de Simonésia, amanhã ao açúcar. A menor foi apreendida em flagrante e conduzida por ato infracional análogo a trapo de drogas. É, está falando análogo ali porque envolve adolescente, né? Aí tem todo um cuidado, a gente não pode falar que foi preso, foi apreendido, né? Tem todo um cuidado aí de acordo com o que determina a lei, né? É, mas olha a quantidade de coisa, 85 barras, 17 anos, já está fechada com esse beozão aí, né?